E aí Boa noite, boa noite rapaziada Então é isso, tá dando início a mais um voo Mais uma live E é isso, vamo que vamo E aí meu mano do Breno, mano E aí Breno É isso, vamo Vamo para mais um voo Boa tarde E aí Henrique Prevo, mano Salve, boa noite Fala É isso, mano Partiu Cancun De boa E tu Caso Hum Vixe Mas parou ainda tá, tá vendo Ah Cadê você? Vai entrar não? Tem sim, Breno Inclusive o nome dele é Breno também É Breno? Ou é Bruno, quer dizer Breno, Bruno Em Cancun, pô Chegou Os caras Não, sai do México, pô Mike, Mike O Xeco, o que mesmo é que eu me esqueci, véi Me feria nessa, pô Mike, Mike Não, Mike, Mike, Mike Xeco aí Na onde? Pô, é porque a galera tudo indo pra Cancun aí, pô É vendo de nada, pô Porque Cancun vem em 3D na atualização aí E a galera tá voando pra lá agora E Vancouver também Tá Tô no terminal, deixa eu ver aqui Terminal 1 Gate 1, 7 Minutoinho, rapaz Deixa eu pegar pra onde eu vou aqui, mano Minutoinho, rapaz 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 voltei e aí lucas é um carro eu acho que é essa brasileira lá o e aí felipe e aí tá desgraça e aí neto voltei meu curso meu curso mudou agora e é de sábado agora aí tô tendo tempo vago finalmente o lucas eu vou ver mano quem depois dizer que eu vou fazer outro voo curto também entendeu aí se bater coragem eu vou tem sim eu vou ver lucas é coisa assim quando terminar o voo aqui e eu vou fazer outra e se eu tiver sem som não foi nós faz um voo internacional aí da finé inaugura o inaugura o 30 lá e aí e aí e aí e aí porque nós você não estudar de tarde ou é de manhã né e aí tá eu desmaiei eu fui dormir tá não e eu tava amor e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí eu faço assim Neto sempre bota uma desculpa Ele sempre bota uma desculpa Sempre, sempre, sempre Olá, desculpa dele Esse bicho é engraçado, mano Uma hora e quarenta e tantos minutos Quarenta e cinco Oi O Breno, deixa toda a tensão em você, beleza, mano? Deixa eu fazer esse trem aqui logo aqui, mano Prost Uma coisa na qual, one two, one two left De farmacêutico Sério? Aham Ataque de que? É? Engenharia sendo farmacêutico Já cadê? Gente, Bruno de gol nada a ver com essa porra aí Ainda fala Ainda fala Oi Como assim? Não, caralho Eu vou Tá, porque minha mãe Minha mãe quis botar Meteu lá Então vamos fazer essa porra aí Esse Bruno é um retardado Ainda fala que é eu Lá em campo vai estar um caos mesmo Certo E aí, galera E aí, mano Beleza Beleza Um É be... Oi Passageiros one, two e three Você é doido Eu já tô ficando é doido Com aquele curso aí Cada nome de remédio doido da porra Você é doido E aí, você quer ver doideira É receita de médico Não dá pra entender porra de nada Ele é um retardado Normal 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 Bichinho Isso é assim É Mas eu espero Sei lá Pra mim já viu Uma porra de uma Não, não, não Lá tá Viva Aerobus Mas essa porra tá Pronto Mesmo vou fazer meu pushback Pronto Quer fazer... Ei, ei Ô Lucas Quer fazer um voo internacional Pra pousar de tarde? Ei, porra Mas é mesmo Tem escola de tarde Pra mim só se for de noite É um voo bem longo mesmo Qual? Não tô Tô muito enganado Porque eu não sei nem Qual é a medida O que tá falando na live E na... Bora Sydney A Londres Bora Vou improvisado mesmo Sydney A Londres? Sim Não é perto não É longe E é doido Você sabe Você tem noção Da distância De Sydney Para Londres Tá Esse bicho é Esse bicho é retardado É o outro Esse bicho é burro Véi Não Oi Fiz Mas foi Santiago Sydney Não foi Sydney A Londres Não Londres É na Europa Sydney É lá na Oceania Sim É É É É É É O que é que tem? O que é que tem? Bora, bora, Lucas. É pertinho, hein, pô? Mano, deixa eu abaixar aí, deixa eu abaixar essa denga aqui, aí. E aí, Lucas, vai. O que é que tem que ser o Bruno? Tem que ser o Bruno, por favor. Não, mas é de uma hora de voo. Oxi. O bonitinho da balada, mas eu tenho escola de tarde, né, porra? Eu não posso posar de tarde, não. E nem você pode posar de manhã, né? Cala a boca, Bruno. Cala a boca, Bruno, lá. Ô, é, Bruno. Tá. Essa porra da balinada aí é só enxame. O que é que tem que ser o Bruno? Ô, Bruno. Bruno? Bruno? Eu não tô num FS 2020 não, vum. Eu tô no Infint, vum. Eu tô... Oi. Ei, sabe o que você faz, Lucas? Então, Cassio, vou aí que dê pra nós decolar mais ou menos umas três horas da manhã. Tá ligado? Bora decolar três horas da manhã ou duas e... Pousa lá. Que horas? É... Que horas? É... 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 vem o Bruno falar isso daí. É muitas emoções. Como assim? E aí, Lucas, é... Bora fazer um voo dojão, bora, bora dar a volta no mundo, nós pegamos o 777-Longrund lá, eu acho que ele dava a volta no mundo, bora. Sei lá, caralho. Eu tô dizendo, porra, bora fazer cine e a Londres, porra. 9 horas da noite? É. Da noite ou do dia, porra? Da noite, da noite. Oxi. E aí, o que é que tem? Na esposa. Tá, mas aí, eu já acabo, 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 pra aquela porra, daquele curso lá, velho. Sem o Wilson. Ei, Breno, você mora perto do sem o Wilson, hein? Aquele bicho é engraçado, né? Aquele bicho é engraçado demais, velho, você é doido. O Bruno, ele já tá contando metade ainda, é? Tá contando metade ainda, é? Velho, eu vou ter que configurar essa porra, velho, sem fone é ruim, mas que eu achei de ruim. Bora? Caraca, velho, essa Lucas do, do, do Breno e do Lucas, é, é, igualzinha, essa porra, velho. Não dá pra, não dá pra, nem pra moda, não dá outra diferença. E marco, o tempo, mano, é, uma hora e quarenta e cinco minutos de voo. Beleza, take off, zero. zero, zero, five, left. Aeromexico 49 is clear of all runways. Centralized. Benito Juárez Unicom, Aeromexico 505 is taking off runway 5 left, departing east. Benito Juárez Unicom, Moxi 003 Victor Alpha is on final runway 5 right. Bom, peru Bruno até confia, agora peru Neto. O Neto vai pra frente, não, infelizmente, agora o Bruno vai do caraca. Viva, evento de travessa, porra. Sabe de nada retardado. 80 knots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Você cala a boca, Lu. Prima vez, você quase foi pra puta que pariu lá no aeroporto lá, viu que eu tô ligado. Eu vou que esses caras na cara é um saco aí, tem que fazer não, o cara quer simular, só que eu tô simulando não, vê. Simulando, né? Tá. o Bruno, né? O Bruno é pionete, misericórdia. Ei, ei, se ele pega logo, se ele pega o aeroporto em Valcão com um aqui, de jeito que tá, o celular dele pra poca, filho. Vai dar o quê? Vai, enfim. É, é boco inútil. Pra que existe, é, Infinity Fight com o Neto? Pra que existe, seu, seu, seu jegue. Lucas, se for na ideia, você vai se perder, pô, tô falando, pô. Benito Juarez Unicom, Moxie 003 Victor Alba, crossing runway 5 left. Eu comprei o Real Friday, afinal, me lasquei, nem joguei, velho. Tava, tava tão esperançoso, velho, achando que ia ficar de bom, afinal, o curso apertou, mas, todo dia, todo dia, tá, que saco, pô. Não, ele não pediu, foi porque ele excluiu, pô. Ei, ei, se ligou, acho que aqui é algum youtuber, pô, a galera. Eu acho que deve ser algum mesmo, cara, sim, sabe? Tô procurando aqui. Dão, Deus, dão de senão, ó. Mike. Deve, ser algum cara famoso aí, velho. Quem é o canal desse cara? Qual é o nome do canal desse cara, Lucas? Só tem um nome doido aqui, hein? O que eu saio do... Don... 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 Só tem Don... Don... E... Nike... Nike. Sei lá do que... Não esqueça o nome do cara, hein? O cara é tudo... Gringo, né? Oi? Ok. Nound. Flaps up. Flaps up. Ô, sei quem aí é o... Walter, né? O Walter, né? Né, Lucas? É o Walter, né? Ele tava aqui ontem, não foi... Breno, não foi Breno? Ele tava... Nós tava conversando com ele, né? O Breno... O Breno... O Breno... Pergunta o Breno aí se não foi. Aí o... Aí o Breno perguntou o dono dele, é do Arizona. Aí eu fiquei... Eu fiquei tirando doido com ele, aí é quente, né? Não sei o que, ele ficou lá falando os bagulhos lá. E eu... Vai ser burro, velho. Nos Estados Unidos, fi. Fica no... Fica no... Ele... O Walter aparece aqui, pô, de vez em quando, pô. Não, ele vai fazer mais tarde, de fim, né? Eu vou passar lá, vou dar um... Um alô. É engraçado ele falando, pô, e aí seus gringos, não sei o que. E eu traduzindo, andando risada, então, deixa eu falar, cara. Ah, é? Não sei de porra, de nada, quase nada de inglês. Só sei de mais ou menos dos números, assim e tal, pra quebrar o gai. Oi? Porra! Eu quero banho hoje. Quem precisa falar inglês aí, é o Bruno aí, o bicho manja, é o dos inglês. o que você tem, o que é? O que é? O que é? Ai, mãe, a boxeo, eu quero banho hoje, E eu garanto, se você não tivesse aqui nada, isso não ia acontecer aqui. Olha o Espírito. O D.W. está em live. Aí que eu não sei porquê, velho, ele falou lá, velho, tipo assim, eu não sou contra o cara não, é mais doidíssimo do cara, ele excluiu o canal assim do nada, pra ele depois voltar. Não, pô, foi ele que excluiu, pô, você não viu não ele falando, pô, ele falou lá, pô, ele disse que não sei o que, porque a galera não colava e tal, tá ligado, ele tinha um bocado escrito, mas a galera não colava, tá ligado, aí ele teve, não sei o que, raiva lá, e excluiu o canal, aí o, como é que o nome do outro lá, velho, aquele outro que fazia live pra ele, pô, me esqueci o nome, aquele moreno lá, é o Cris, aí o Cris foi lá e conseguiu, pois é o canal de volta, E aí Obrigado. Vocês falam de porra de inglês aí. Os caras pegaram uma receita de médico mesmo, tá ligado? Mas ele tá doida do caralho, eu nem entendi a porra de nada, velho. Você vê, pô, é faltando letra, é assim, separado, sei lá, doida e se educar. Falta só o Filipe agora. Vou deixar aqui, abaixar o brilho aqui. Tá, diga aí, filho, diga aí, Lucas, a resenha que nós eramos antes. Era uma resenha do caminho, pô, ele e o Lucas aí. Não voava direto, pô, direto mesmo, nas férias aí. Tá, tá não, filho. Tá não, filho. Aí o bicho, agora tá estudando, nós tá estudando, agora lasco tudo. Só tá aí o Lucas aí, mais aí na ativa. Cadê o alto aí, filho? Cadê o alto aí, filho? Quem? Meu PC tá uma merda, velho, roda caralho de merda. Ei, ei, sabe, Lucas, é... O Davo Concei é você, pô, você comprar um PC, é... Peral, é... AliExpress, pô. Você vai lá, você coloca, é... Kit X1 X999, você vem com processador, vem com memória, vem com pra cá, mãe, barato, 500 conto. 600, tá ligado? É... E o processador da Xeon, pô, é bom do caraca, vai rodar tudo, velho. Quase tudo. Pra cá de vídeo barato na AliExpress também. Eu também, velho, tô doidinho. Vou. O Lucas aí é o doidão. Mas eu vou fazer um conto de lascar, velho, de 20 horas ou mais, velho. Ok? Bora, nós vai. Eu quero ver se o celular não aguenta mesmo, bate. Bora ver. Se ele não agu... Se ele não aguenta, ele ir pra pó, velho. Ai, velho, que eu tô lascado mesmo sem ver com o celular. Achei duas horas da manhã aqui. Três, quatro... O que é que tem? E velho, vou tá lascado, velho, o dia tudo sem celular, velho. Vai, pô, né? Eu também, pô. Vai, tá do dia sete horas na escola, pô. Ré. Muito segura. Olha aí, velho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, moleque, quando eu ia viajava pra Paracaju, via direto na Nodo, via as marcas desses ônibus, né? Direto mesmo. Sim, pô, esses dias eu fui pra Paracaju, pô, vi um 737, hein? Eita, moleque, cara, eu esqueci. É, em bolsa foi toda que eu esqueci até de gravar aquela porra, velho. Logo, o Max 8, ó. Tava lá, isso é doido, velho. Massa demais, velho. Aí, deu pra pegar decolando, bem, não é, que não é, que estava saindo, aí ele estava decolando. Aí, eu chamei pra ir, bora votar, viu, pra ver a decolagem. Porque não é, eu pus lá, tem como ver, pô, tem uma janela assim, hein? Aí, deu pra ver, assim, decolando, foi massa demais, velho. Massa demais, velho. Oi? Nenhuma, mas nós improvisa Vai com pintura de fábrica Do longo do ano Ei não, pô Tem que pegar o LS, pô Tem mais autonomia Sim, Lucano, mas peraí Não vai decolar da onda e pousar na onda E aí, quanto tempo foi esse voo aí? Certo, é que você colocou Cine ou Ou você colocou meu bolo É Cine, né? Calaí, calaí, Cine, então E digando isso Finalmente a primeira coisa eu ensinei Mas a... O voo experimental ele Quando a conta fez o voo experimental Ele se coloca, não sai tudo certo, velho Como é que é? 77,9 Pois E aí, só se é bom e compa É bom E aí, só se é bom Rejetar dadu, belum saí E aí É, eu vou abrir live, mas também se essa porra cair eu não vou nem tentar voltar, que se foda. Oi? Não, uma só mesmo. E essa pregadeira que eu tô fazendo, ele grava tudo, tá? Mas só que quando terminar a live, ele só salva só 12 horas. Mas tem nada não, tá? É o máximo que eu pensei rodar sem fim, que se é doido, eu ia fazer cara azul, velho. Oi? Sei lá, mano. Quando dá vontade de fazer, tá vendo? Porque eu sou meio, sei lá, doido, tá ligado? Eu faço assim, quando dá vontade de fazer, eu vou lá, faço, tá? Tá vendo umas duas ou três, sei lá. Duas. Uma. Brasil. E o branco? Ah, o spoiler. Fertinho. Amanhã, zé. Minuto. Sim. São Paulo. Ano? Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Oi 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 Com certeza Olha o sono batendo Se o sono bater com força Se o sono bater com força Vai tomar um banho Para ver se isso Mas o Breno Se o celular roda Consegue rodar? O cara O meu saldo Só tem 17 conto Na presta Se não Isso só lava Propor você Você gastou quanto desgraça? Não se fala Você está doente E era antigamente Ei, pô Eu botava 100 conto Me trabalhando lá Desgraça No mercado Eu boto 100 conto Eu boto Eu trabalho Eu já vou aprendendo Esse tempo No supermercado Pega Ei Viu, mano Viu Viu Valeu Ei, Lucas Antigamente Eu trabalhei No jogo Eu peguei Uma desgraça No supermercado Aí Eu pagava Dinheiro Por botar 5 conto No free fire É Doido Agora Eu vendi Minha conta Hoje eu jogo Free Fire Eu criei Minha conta Assim Aí eu peguei Mestre Essa temporada Depois você passou E de lá Para não jogar Café de aí Se eu tenho Muita coisa Com ação angelical Esses bagocinhos Tem Ó Quando ele Eu quando vi a calça angelical Eu gastei 200 conto Naquela desgraça Eu não peguei Eu não peguei não Eu gastei 200 conto Naquela porra E nada Aí foi quando Eu fiz meio Free Fire E vendi A conta Pelo menos Eu não consegui Vender a conta Por 800 reais Sim Pô Eu tinha o primeiro Pass Pô Eu comecei a jogar Do início Aí eu comprei O primeiro Tá ligado Aí Eu comprei O segundo Aí o terceiro Eu não comprei Nem o quarto E nem o quinto Aí o sexto Eu comprei Aí daí Vem pingando Entendeu Um comprava Outro Não comprava Eu comprava Um comprava Entendeu É doido É doido Era massa demais Eu só comprei o primeiro Pass mal Do meu primo Pô Ele tinha comprado Ele Compra essa Eu tinha Eu tinha Dei na Prehistória Aí Compre Pô É massa Cisquinha Não sei o que Não sei o que Ele não se comprou Foi massa Vé Isso é doido A minha Varia Meio e tanto Meio e duzentos Sei lá Caralho Gastei Tô dentro Cala porra Também É todo dia No flat Toda hora Toda hora Quando saia De manhã Aí eu Acordava Tomava um banho Tomava café Jogava um pouquinho Eu ia trabalhar No supermercado Aí voltava Umze e meia Aí jogava um pouquinho Almoçava Tomava banho Pra escola E quando chegava Eu ia em casa De noite Morfava a noite toda Doia Até quatro horas Da manhã Cinco jogando Direto Tchau 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 Caraca Caraca Quando o cara Vai traduzir Em português Para o inglês Diminui mais palavras Em inglês Sabe que uma palavra Do inglês Cobre duas Em português Não sei lá Tchau 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 Desculpa, não te respondi, mas tá, você tá num lanche ali. Não, mano, ele não, ele só tá 26 minutos. Não, mano, ele só tá 26 minutos. Não, mano, ele só tá 26 minutos. Não, mano. Não, mano, ele só tá 26 minutos. Não, mano, ele só tá 26 minutos. Não, mano. 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 Obrigado. 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 Ah, eu não faço 17 minutos. 15 minutos agora. Vamos lá. 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 é um gol né é boa e canal de monarro acabou ainda nessa desgraça foi Se eu fosse você, eu ia cortando aí, velho. Oi. Oi. Por que isso? Se Bruna é todo cheio de fresco, né? Se Bruna é todo cheio de fresco. Se Bruna é todo cheio de fresco, né? 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 Inbound for landing, we'll make straight and for runway 12 left. Spoilers retracted. Roll 1336, emergency fuel, 12 minutes remaining. Estou bem, né? Estou bem. Estou bem, né? Estou bem, né? Até o cara deu risada. Estou ruim demais, velho de pouso. Eu sei mais poxa, mais macio que o avião grande do que pequeno, né? Bota o ferro. Pouso este irão morta aí. Cancun Unicom, aero enlaces 1035 is clear of all runways. Cancun Unicom, goal 1336 is on right downwind, runway 12 left. Cancun Unicom, goal 1336 is on right downwind, runway 12 right. Goal 1336, emergency fuel, 11 minutes remaining. Hmm. Eu vou passar por segundo, eu vou passar por segundo. Cancun Unicom, delta 764 Victor Alpha is 21 nautical miles to the northwest at 3,700 feet. Inbound for landing, will make straight in for runway 12 left. Cancun Unicom, jackpot 5864 is on final, runway 12 left. Cancun Unicom, aproximando o motor. Cancun Unicom, advanced car 19 Romeo November, taxiing to runway 12 right. Cancun Unicom, American 582 is on final, runway 12 left. Cancun Unicom, American 582 is on final, runway 12 left. Cancun Unicom, American 582 is on final, runway 12 left. 1,2,3,6 Cancun Unicom American 207 Victor Alpha is on Final, Runway 12 Right Final, Semi-Final Tô nem aí Ah, Emergence Ei, Bruno, como é que manda isso? Emergence Adivisores Yeah Ah vai mesmo o cara não vai dar vaga não, esse é só se o cara for for brabo cancun unicom, jackpot 5864 is clear of all runways cancun unicom, delta 764 victor alpha is on final, runway 12 passapos do Carme o americano pousou beleza e aí e eu tô na não pô tô na ela mesmo e aí 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 aqui e aí aqui e aí 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 Pode 1 Victor Alpha is inbound. Request traffic advisories. Cancun Unicom is using runway 12L. Left traffic. Cancun Unicom. American 207 Victor Alpha is clear of all runways. Cancun Unicom is using runway 12L. Right traffic. Cancun Unicom. Roll 1, 3, 3, 6 is clear of all runways. I'm going to taxi now. Do you know? Yes. Beleza. Falou, valeu. Valeu, Breno. Estou no seu lado esquerdo. Estou no seu espaço aqui. Wado很多... Estou no seu espaço aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mostra uma vez peraí. Ainda tenho uns 5 toneladas de combustível ainda. Uma hora que eu botei. O que é isso? 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 Tem espaço por aí? Benito Juárez Unicom, Sierra Papa Oscar Tango Romeo is clear of all runways. Benito Juárez Unicom. Benito Juárez Unicom. Benito Juárez Unicom. e ela tá mandando a decolagem e agora o músico é verdadeira bagaceira e relaxa com fuxi e a gente não vai ser o que se voe com o lucas aí o que é muito melhor que é o dia que a senhora E aí E aí E aí Puxi Puxi E aí 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 Olha lá o nome da criatura Olha o nome do cara Costa Rica lá no fundo Vai dormir velho tá Se o lucas aparecer aí vai sei lá velho Eu vou esperar ele um pouquinho vou te chamar ele aqui hein Tá hein sapatos finalizados por aqui espero que tenha curtido Quem for não serve bem vindo e valeu até a próxima Bem E aí E aí Obrigado.